E fala aí pessoal do canal Natana, Natana é o Gamescope, tudo bem com vocês pessoal? Bom, como eu não tinha falado pra vocês, é nessa semana que como a gente gravou o B10 Hero Time lá explicando sobre esse jogo, é onde eu resolvemos gravar ele aqui nesse final de semana uma gameplay dele pra vocês verem como é que o jogo, ele tá bonito aí pessoal então nós vamos tá gravando ele aqui pra vocês Ah, é só pra tá lembrando tá galera, o jogo ele vem do lado, então dá como você jogar de boa e o jogo ele é muito curto, então Natana vamos ver ele aqui para vocês e lembrando, o jogo não está completo tá galera, então como eu quero dizer zerar não é zerar o jogo né é só zerar que é a primeira fase do modo história, então bora lá Bom pessoal, bora entrando aqui logo no modo história Apesar de vocês não é acostumado a ver o Natana gravar gameplay assim que a gente grava tá bem Deixa o Natana aqui se aparecer, ele vai tá falando Bom, o que se aparece pessoal é o start, vocês vão virar aqui o albeiro aí ele já começa a se transformar porque ainda é o tutorial do game né É Natana, não pode se transformar, não pode Aqui ainda é o tutorial do game, porque eu já entrei formado em chamas Aqui ó, como você sabe o velho, tá igualzinho meu Pra quem lembra eu não gravou o Ben 10 Power Trip galera, tô zoando, o Power Trip ainda não Eu não gravou o Ben 10 Protect Earth, aqui ó, já se transformou Agora pode escolher, aqui ó, o albeidinho pessoal, tô aqui com o albeiro junto com o Ben 10 né mano, tem outros personagens aqui que é o... Pra tirar dessa tela, não é pra aqui, não depende pra baixo, aqui, quando vocês podem ver, o albeidinho pode ser o albeidinho Eu não sei, eu vou só o Ben 10 Galáxias, aqui o Ben 10 Galáxias pessoal, que eu acho que se eu não me engano, será que é o... Ele tem um lado, deixa eu ver, é ele mesmo ó, qual que é o que você tem que se transformar, mesmo? O... o R2 R2 Ah, tá dublado mano, cadê? O chamas dele, é, o chamas dele e a Galáxias também pessoal, mas eu vou tá mudando pro albeidinho O albeidinho tem o cristalina véi Verdade pessoal, o albeidinho aqui tem o cristalina Transformado aqui no cristalina Esse é poder cara, esse é muito poder Galera, o gráfico tá feito porque eu não até deixou o jogo assim né Pra poder ter a melhor experiência de graça E pra provar que o jogo ele não tem um gráfico tão alto E tá sem pra ser jogado em PC fraco Então bora vir aqui, se não precisar de muito se quiser Aqui ó, lembra quando eu disse que esse jogo tá com bug? Aqui mano, eu tô dando soco nos bichos e não tá surgindo quase nenhum efeito aqui com albeidinho Transforma no diamante logo Transforma já aqui no chamas Aí ó, quando vocês podem ver, fica meio que lagado Às vezes eles não batem né, até eu falei isso daí no vídeo Às vezes eles não batem, é, tem coisa estranha nesse jogo aqui Aí se vocês forem parar galera, o jogo tá dublado véi Deixa eu atingir ali né, já quebrou a pedra O Minitix, o único mal pessoal, que eu achei que ele descarrega muito rápido, muito rápido mesmo É, já que eu sei que nem o protetilante Deixa eu queimar aqui esse vídeo O que eu não gostei muito foi da mecânica do Zain Mas isso da gente não chama que para poder criticar Ele tá melhor do que o do Protetilante, do Protetilante é baixinho Que dura pouco tempo Só tá, só é meio, só é meio, é, é rápido né, meio rápido para poder acabar Aqui é o que eu vi no vídeo que é com Chris Salina, Nathé Mas aquele vídeo tinha feito bosta É com Chris Salina aqui Se transforma aí, sei que tem ele Ah, com Chris Salina, vai fazer o que? A fazer uma ponte Aí é com Chris Salina né galera, tem uns objetivos para poder fazer aqui no jogo Eu acho que você tem que clicar algum botão de R, algo assim Mas vê aí que é com Chris Salina que eu tinha visto que o moleque fez Então é melhor confiar nisso né Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a ponte Que o caso de eu não conseguir é, você já sabe É, infelizmente eu não consegui, mas a ponte galera, ele ia atravessar ali Ou qualquer cena do nosso vídeo Então não sei se for ver se ele fez algo assim, mas o Benz É, ele fez isso aí O carro morto Acho que é clicando para baixo Para até... Olha o botão, o teu cara Só que não é uma combinação de botão Não, eu acho que nós temos que fazer no mesmo tempo, você não acha? Para fazer se fizeram junto? Não, eu acho que fez, não lembra que eu não estava de cima também Que no meu que eu vi, o criador veio para cá mesmo Então, bando Bora pra lá Ah, que não pode não galera, eu errei Não é aqui na... ainda não é hora não, não é hora não Hora é outra, o criador ia deixar aqui, só que agora a hora é outra Cadê? Eu vou me transformando chamas, que aqui é o chamas, pessoal Olha só, olha o Kumao que é tão quente quanto o Rio de Janeiro ou o Ceará Olha, falando do Rio de Janeiro ou o Ceará Tá tão quente quanto o Rio de Janeiro ou o Ceará Esse cara velho é fogo, mano Esse cara é sublime ficou da hora, mano Foi mal galera, por ter enrolado ali O Renata já quis sair de lá rapidão Porque tem que estar aquele... lembra do Ben 10 Powertrip, né? Tem que usar, galera, na outra terça-feira, se tudo der certo, vai ter a gameplay Mas nele tem aquele... tem aquele bagulho aqui, ó Aqueles diamantes que é pra indicar que você tem que fazer a escada Ali não tem, o garoto deixou faltar Pra uma primeira Alpha 3, né galera, eu achei que tá pequeno demais Acho que não deveria ser uma Alpha esse daqui, galera Acho que esse daqui deveria ser Demon ainda Porque se o garoto quer fazer um jogo todo completo, não podia ter Alpha Ou como é Alpha 3, né, pode significar Alpha 3.0, né? Pra depois vir Alpha completo Mas eu acho que esse jogo aqui, na minha opinião, ainda é versão Demon Na minha opinião, tem que ser versão Demon Galera, a Bessa é aquela meio lagada Ela tem um poder meio estranho Esse aqui, ó Poder da Bessa, eu pensei que ela tem um poder mais a hora Olha o poder da Bessa Mula estranho, velho Ela pula altão, pessoal, parece um calanco Ó o que tem como fazer esse bug aqui, é engraçado, velho Você só pula e pega impulsa aquele bug Natan, Natan, olha aqui o V-Hop Vê se ela ficou esquisita, velho Não dá como V-Hopar aqui com ela Eita Dane atirador Ata, ela atira boa A Bessa mata esse daqui meio de boa Porque pra ela não é muito lagada A pega mais em cima dos personagens, morri Cair e morremos Bom, morremos não existe, né? Voltão aqui Mano, outro lagado Lagado como? É, não consigo ir aí Você bugou no outro lado do cenário Nossa, velho, eu faço aqui Aí Lagamo Ainda bem que a gente voltou Ali tem que ser com chamas Como que você consegue, velho? Olha que eu renasci ali Então você mata ele Desce rapidão com o diamante, cara Com que salina Tô louco pra poder aí com eles na porrada Desce não Caso ele vier aqui e deixe comigo Aí ó, pra mim tá uma parede invisível, vocês verem Ó Até agora sim Que eu falei que aqui era com chamas Que eu tinha, mas eu não boi Aí eu tinha passado Tem que ter esse tipo de um negócio assim Pra poder fazer uma escada Aí eu vou se transformar Ó, pessoal Vou ser sincero com vocês Da minha opinião O jogo tá bem top Tá muito mais No Esse garoto fez algo Que não tem no Ben 10 Protect Earth Que é Você ter o albido, velho E esse daquelas casas Foi explotar o Ben 10 no normal E colocar um comando de controle Tá falando sério? Seria da hora se fizesse o albido Verdade Tinha que ter o albido Até porque, né, galera O albido, ele faz muita falta no game Porque lá no Ben 10, né Que a gente sabe que o albido Ele é vilão Só que o problema Que ele poderia tá muito bem no jogo Porque, né Já ia ser top Até porque pode até significar um vídeo solo, né Falando sobre o modo co-op do Ben 10 Power Trip Power Trip E o do... Bom, do Power Trip Nós já falou, né Protect Earth Mas de verdade, velho Eu gostei muito desse jogo aqui Embora ele não esteja completo Que eu tô doido Pra baixar uma versão mais atualizada Então é só Espero que não fique muito pesado Pra PC fraco Porque senão Quem vai querer ver um vídeo Apesar, galera Vai lá ver o nosso vídeo Que o Nathan fala sobre esse jogo Tá? Foi o primeiro vídeo dessa semana Então, se vocês for lá ver Tá? É o Ben 10 Rortime Ele pegou 96 visualizações Com like de vocês Vai ajudar muito Até porque Muito esquece de seu vídeo Esquece de deixar o like E comenta aí, velho Que vai ser muito bom O comentário Aqui, ó Nós fizemos um x Olha, até o poder de fogo Desses chamas, galera Eu achei mais top Que do outro Do outro lado Tinha um efeito menos top Será que... O outro tem um gráfico Mais estilo PS2 É... Porque... Sei lá, cara Se você não tem um gráfico Mais realista Do que você daqui Será que tem um gráfico Mais agradável Não Cê é burro, cara Gráfico meio estilo Ben 10 mesmo Porque o gráfico Estilo Ben 10 É aquele gráfico top, velho Olha o Ben 10 Tá falando, mano As tradução dos personagens Seu certinho Apesar que eu vou já mudar Aqui de Alien Pior que não tenho quatro braços Vai, morre Calma, tô tentando entender O que o Albedo tá falando, mano Às vezes, galera Tá aparecendo um numerozinho ali em cima É por conta Eu tô deixando Às vezes Pra usar o FPS Tinha esquecido de tirar Porque lá que vocês estavam vendo Era o FPS do vídeo, tá Do game Que tava rodando Ó Aqui, ó É nisso aqui, ó Isso aqui que ele utilizou Ah, mas pra qual lado que era? É... Não, ele não usou aquele Usou em outro lugar Mas... Pera, eu acho que eu sei O que tem que fazer, cara Bora tentar usar junto Vai que, né Vou me transformar Um, dois, três Ali na frente, né Que a gente tem que... É, na verdade, não Pra lá Só que com chamas Calma aí, deixa eu ir ver Deixa eu ir Mas você não lembra Qual que ele fez Essa escada aqui, não, cara? Não, cara Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Oxi Oxi Bugão, véi Que isso Eu não estou suportando mais Ai, velho Ai, cara Mano Eu acho de dar risada de jogar assim, cara Eu também Vezes não apareceram, não Cara, a gente saiu correndo Mundo sapo Bora já passar certo, cara Passar retão, gente Não Nossa Você já viu, né O chamas que deram Dar o bot Ó Patei Nossa, quando ela passar Patei Ó, ainda eu consegui Vê, galera Ainda estava zoando Só pra pegar tempo de vídeo, meu É Se transformar aqui Pra depois o povo sair Porque não aguentou Só não gostei desse modinho Desse de guardar Que esvade Com a mão meio esquisitona, cara Quem é o Zubendo? Esvade que nem o do Protect Earth Só que É só que mais Cagadinho Eu não gostei muito Foi da encapação Com a cara dos bens, cara Ficou feio demais A encapação Eu vendo a tampa Tava me dando Meio que um lujo, cara É Pior que isso daqui É Pior que isso daqui É preconceito, né, cara Eu também Suí no poço Faz Pode tudo Vai, Tiamas É, velho Seria Dá Ó, você Aves Você dá No desenho, cara Acho que deve usar A criança é forte, cara Derrota esses rubus no braço Será que a peça tem Ó Da peça É, peça Você é meio estranho com isso aqui Parece um saco É, eu tô viciado nesse poder, mano Quer se dar e tirar um tá Né Vai, se transforma Bc andando um pai Agora eu acho que eu posso fazer Bc andando um Me dá um pouco de agonia Aparece Aparece um Um anfíbio Sei lá, velho Ó, pra isso aqui Vamos ver se vai chegar um tapa, filho Vamos ver se é esquisitona, cara Nesse jogo aqui Tá meio esquisita Ó Próxima parada É o Krakatoa É, a próxima parada Voltou no Krakatoa Que explodiu Quase matou todo mundo É, cara Esse O garoto Ele é o Ben Ele se salva O Minitex Ele não descarrega Se ele tá com o debut Porque pra quem não assistiu, né, galera O Ben 10, ele Ele pode, é Mas se ficar sem distância Ele pode ficar agora Informado em área Quando ele quiser Quando tempo ele quiser Porque ele ativou, né Todos os permissões O Homem-Trix Pra tirar lá Pro debut Por favor, você tá brincando com o Pooh Eu tô entendendo tudo o que ele fala, cara A única coisa que eu não gostei muito É que a voz do Chamas não é muito assim A voz dele é mais Mais amigável, cara Ah, vou matar ele usando o ataque Que eu gostei do Chamas, cara Ainda que vai morrer rápido Ah, vocês viram Como eu falo até lá no nosso vídeo, cara Não mandei esse boss Que ele é muito bugado Que porradão Eu achei isso daí sinistro, hein Que comigo Não sei se tá louco Mas fala, vocês indo pulando o cu Ben pra dar soco nele Toque pro Albi Que até utilizando o poder do Chamas Eu vou mudar pro É, vem quente que você tá fervendo Pode ser um drogado falando Vem quente que eu tô fervendo Nossa, ele ficou até estranho Ah, velho Vou mudar Porque o Chamas já não tá dando conta, cara Tá dando raiva já Toma aí, ó É com a cabeça que a gente matou ele, galera Tem como matar ele com o Diamante Ó, o Diamante vai de boa Ó, ele vai tranquilo Caraca, velho Agora, eita Deu um novo cara Nossa, nervosão, mano Ah, ó Tá bugando, velho Com o Diamante Nossa Você até que sai correndo Nossa, velho O Diamante é específico pra esse aqui Nossa, não O garoto fez aqui já pensando Mano, só vou ficar indo aqui no suco É bugou já Bugou Deve sair Vai Comer na porrada Não deixei sair não Ganhamos Mas então bora entrar aqui que eu vou mostrar só O Minion Renata pra sair aqui o primeiro site Bom, já comecei já aqui com quatro braços Vem ali aleatório Tô com fantasmático, cara Ele deveria ter colocado aí Esse Ele deveria ter colocado aqui, cara Vou colocar aqui o gráfico Ele Vou preocupar com o gráfico aqui ainda não Vou gravar o outro Olha aí Tirar a sombra, cara A gente tá jogando com tudo aquilo ali Sombra Porque eu não desativei aqui Naquele volta Né Que aquele volta tudo, né Calma, é esse aí Eu gostei de alguns alis aqui, cara O meu ultratelha é bugado, cara Olha o ultratelha Ele se transforma nos inimigos Nossa, o meu ultratelha não é não, hein Meu ultratelha é benção Vou ver se já lançaram a nova versão disso daqui Uma alpha 3.2 Pra tentar baixar Ah, incluindo, galera Eu ainda não entrei lá no site oficial Do canal da Nintendo Nem vi se vai lançar no Super Mario Apesar que eu tenho que ir lá ver, né Que vai que já tem lá E eu e o Natan tão perdendo tempo E não trazendo nada aqui para vocês Que a gente sabe que vocês gostam do vídeo Desse canal, né Até aqui Já quis desbloquear o novo alien, cara Até isso aqui, véi Olha que eu já tô indo Ficando feroz Mas já tá na terceira onda, né É, na primeira ainda Nós tá no primeiro round Terceira onda A gente só vai passar aqui A primeira, tá, galera Então, burra, a gente Agora, a gente tá no segundo round Bom, o que aí eu desbloqueei aqui Olha o insectoide, cara E na também, véi Só vamos fazer aqui Só mais essa Que é pra não mudar um tempo Ó, desbloqueei aquele bicho lá O Lugo Wolf Ó, cara, esse poder dele Esse lobo aqui é top, véi Só tá um Seu Esse lobo A boca dele fica estranha Quando ele usa Ele abre E aí parece Aqueles dinossauros lá Só que ele é um tipo Predador Verdade Inclusive, né, galera Tem um jogo do Predador Do Super Nintendo Se vocês quiserem Até faz um vídeo dele aqui também Parece que o poder dele Agora me viciou, mano Ó, que da hora, cara E faz o seu gás em tudo, mano Bom Bora terminar de uma onda Então, eu vou dar no segundo round É, eu não vou comentar não Mas esse lobo fez uma piada Que eu achei meio engraçada Não Eu achei engraçada Mas achei meio engraçada É, pô Agora se prepara Porque você também vai ruivar Pessoal, burri Ele falou Agora se prepara Porque você também vai ruivar Vai ruivar Mas não vai ser de ódio Vai ser de dom Nossa, não tem motivo Mas é isso daí, galera Vai calma o Ultra-T Aí tem Ultra-T Calma que você não vai jogar com ele Calma aí Vai, né Vai que vai Nossa Calma com ele Aí vocês vai ali Calma que você não vai com o Ultra-T É bugado Ó Ele vai pra se transformar nos bichos Ele fica desse jeito aí, ó O meu não, meu Já vai de boa Mas é isso daí, né, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aí teu like Se não gostou É uma pena mesmo Então Tudo isso daqui por hoje, galera E é um falô E fui Tchau 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 Tchau